Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Calebral. Eu sou o Leandro Cafes e está no ar mais um Calebral Live. Então já sabe, aperta o botão de gostei e vamos começar na ação Team Breezy. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Tchau, tchau. 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 Tchau.